O chinelo nas mãos da Janaína era um presente para o pequeno Danilo Rafael. Danilo tinha apenas 4 anos. Danilo não desligava um minuto, gostava de dançar. Amava o recém-chegado na família, uma criança muito amorosa e feliz. Um menino sorridente, alegre, amoroso, sempre me falava que me amava. Falava, mamãe, você é minha vida. Quando eu chegava do trabalho, ele que abriu o portão para mim, com aquele sorriso, falava, mamãe, te amo, você é minha vida. Agora como é que eu vou ficar? Como? Como vou ficar sem meu filho agora, meu Deus? Não estou contando, não estou tendo força mais. No fim de semana, o sorriso do menino se foi para sempre. Danilo morreu assassinado. Duas pessoas se aproximaram da calçada onde ele estava, uma delas armada, e descarregou o revólver. O alvo não era a criança, mas o vizinho que lavava a moto. Danilo gostava de motocicleta e vivia pedindo para dar uma volta. Rafael! Como o pequeno Danilo Rafael era apaixonado por motos, Quando ele viu uma motocicleta estacionada nesse ponto, ele então veio correndo com um adesivo para pregar na moto. Ele e o irmão de apenas oito anos. Foi nesse exato momento que os atiradores chegaram. E de acordo com testemunhas, atiraram por cerca de dez vezes. O irmão correu para aquele lado, conseguiu se salvar. Mas, infelizmente, o pequeno Danilo Rafael não teve a mesma sorte. Ele correu aqui, para dentro de casa, mas acabou caindo aqui no portão. Um tiro certeiro no peito acabou tirando a vida da criança de apenas quatro anos de idade. Assim que Janaína ficou sabendo do que aconteceu, teve que ser atendida por uma equipe médica. Eu estava na casa do meu amigo e minha filha me ligou. E eu vim correndo, gritando, pedindo socorro. Na hora que eu cheguei aqui, eu já não estava mais. Minha filha já tinha levado ele, o socorro, o médico. Aí eu comecei a gritar e comecei a bater a cabeça e ficar doida. E me chamou o Samu para me resgatar. E eu fui. Mas estavam os dois filhos meus, né? Um estava de fora e o outro estava no portão, né? Porque o Danilo Rafael estava perto do menino, que eles atiraram. E o Márcio Miguel, um pouquinho distante, né? Que é meu outro filho de oito anos. E aí eles vêm tirando. Chegou tirando. Os envolvidos no crime mataram outra pessoa. Marcelo Duarte Oliveira, de 21 anos. Assim que a dupla se aproximou, Marcelo saiu correndo. E poucos metros depois, acabou atingido pelos tiros. Quem socorreu o Daniel foi a irmã dele, que tem 16 anos. Ela pediu ajuda e o motorista levou o menino para o hospital. Eu estava arrumando a casa. Aí eu fui lavar o pano lá de fora. Aí assim, ele chegou metendo bala. E eu pensei que não era, né? Eu pensei que era a moto. Pensei que ele estava brincando com a moto. Porque ele estava arrumando a moto, né? E aí, quando é fé que meu irmãozinho entra para dentro, que correu, que não atirou ele. Que entra e abre o portão. Ele já estava caído no chão. E eu peguei ele o mais rápido possível. Coloquei em cima do sofá. Fui para a rua, pulei no primeiro carro. E abri a porta. Nem sabia quem que era. Estava com medo de mim, pensando que eu que tinha dado tiro. E eu abri a porta e o moço ia pegar ele. Eu falei assim, não, pode deixar. Já fui. Aí nós estávamos indo. Quando estava chegando perto do hospital, ele deu o primeiro e último suspiro nos meus braços. A Polícia Civil de Patos de Minas já começou a investigar o caso. A criança de apenas 4 anos não era o alvo dos atiradores. Mas sim a vítima de 21 anos, que teria um atrito com uma facção criminosa aqui da cidade. Bem, a motivação do delito, que veio aí a ensejar a morte dessas duas pessoas, seria um confronto entre a vítima principal, o maior de idade, e as pessoas que efetuaram os disparos contra ele. Não excepcionalmente as pessoas, todas elas, estavam mancomunadas para efetuar esse crime contra essa vítima maior de idade. A polícia já sabe quem são os atiradores e possíveis mandantes do crime. Tudo isso aí baseado na investigação feita pela Polícia Civil, com troca de informações junto à Polícia Militar, informações repassadas pela sociedade, informações que foram obtidas através da análise de diversos elementos tecnológicos que a Polícia Civil tem. E por conta disso tudo, nós já estamos numa segunda fase, uma fase mais avançada dessa investigação, apontando algumas pessoas que a gente espera até que em breve possam até se apresentar na delegacia. A mãe, em meio a tanta dor, pede por justiça. Muito dolorido. Muito, eu só queria justiça, meu Deus. Muito, tá doendo demais. Mas quem é mãe sabe que eu tô passando muito. Eu pedi a Deus pra dar um minuto com o meu filho. Só um minuto. Mas não teve, não. Não teve, infelizmente. Mas deu pra matar mesmo. E pegou no peito dele, né? Infelizmente. Infelizmente.